Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, eu vou estar fazendo aqui um suco de manga cremoso e pra mim tá usando, fazendo esse suco meus amores, eu vou estar usando aqui um leite moça, uma manga que eu já coloquei, ficou até um pedaço aqui, deixa eu tirar, coloquei aqui já no meu liquidificador e vou estar usando aqui meio litro de leite, tá? Eu tô usando leite nenhum. Se vocês for fazer uma quantidade maior, meus amores, você pode estar usando três mangas, quatro mangas, se for três mangas você tem que estar usando aqui um litro de leite no meu caso, como é uma manga, eu vou usar só meio litro, tá? Eu já coloquei lá as mangas, né? Agora eu vou colocar aqui, ó meio litro de leite, pra fazer essa delícia aqui e também meus amores, eu vou estar usando aqui, ó, o leite condensado, né? Uma latinha. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir consegui vou colocar aqui toda essa lindeza da natureza aqui, ó no meu liquidificador aqui, ó toda essa delícia, meus amores, sou péssima aqui pra filmar, mas tô me virando e é isso aqui, meus amores, não tem segredo pra fazer esse suco de manhã cremoso e agora, meus amores, vamos bater toda essa lindeza deixa eu pegar aqui minha tálva de carne, né? Como sempre eu uso ela aqui, ó porque o meu copo dá um pouco de trabalho o meu copo não, né, gente? Minha tampinha então é isso aqui, meus amores agora eu vou bater toda essa lindeza da natureza e agora eu vou bater 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Meus amores, voltando aqui, né, olha só, vou colocar toda essa lindeza da natureza aqui, olha só, que lindo suco, que suco lindo, meus amores, olha só, ó. Ó, cremosinho, cremosinho, saboroso. Meus amores, faça aí na casa de vocês, tá bom? Que a criançada agradece. E agora aqui, meus amores, vou colocar um charme aqui, ó, um pedacinho de manga. Ó como fica lindo, meus amores, essa lindeza toda aqui da natureza. E é isso aí, meus amores, se vocês estão gostando desse vídeo, né, você se inscreva no canal, deixa seu joinha, tá bom? Compartilha aí com os amigos, tá bom, meus amores? Que eu agradeço muito, meus amores. Olha só que lindeza. Ó. Muito, muito gostoso, né, fala sério. Tá muito bom mesmo tudo isso, meus amores. E rende bastante uma manga, meus amores. Então é isso aí, tá bom, meus amores? Até o próximo vídeo. E agora, ó, vou tomar toda essa lindeza da natureza. E agora, ó, vou tomar toda essa lindeza da natureza.